Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste. Muitos de vocês talvez me conheçam por já terem acessado o meu site juliobatiste.com.br Está na internet desde maio de 2000, muito conteúdo gratuito, tutoriais, vídeos, livros completos online gratuitos e também uma loja virtual onde eu vendo livros, ebooks, videoaulas e cursos online. Vamos hoje iniciar um novo projeto, uma nova série. Que projeto é esse? Vou trazer aqui para vocês uma série com 180 lições, 180 vídeos, com muitos exemplos práticos de uso de recursos avançados do Excel. Eu resolvi compartilhar essa série aqui através do YouTube, porque eu senti muitas pessoas com dificuldade em usar alguns recursos, recursos bastante úteis do Excel. Todas as lições, as 180 lições dessa série, são baseadas neste livro aqui de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, funções avançadas, macros e programação VBA passo a passo. Ele é hoje o livro de Excel avançado em português mais vendido em todo o Brasil. É um livrão com 952 páginas e na compra desse livro você ganha 13 bônus, que são mais de 60 horas de videoaulas, 2.400 planilhas profissionais editáveis e mais um pacote de e-books. No final dessa videoaula eu vou falar um pouco mais sobre o livro, mas se você já quiser adiantar, se tiver interesse, eu deixo aqui esse endereço. Nesse endereço você consegue comprar o livro com 50% de desconto e tem todas as informações, cálculo do frete, etc. Aqui só para você ter uma ideia, eu coloco a lista de bônus que você recebe ao comprar esse livro. São muitas videoaulas, né? E tem aqui um bônus surpresa, um bônus especial para você que me assiste, que me acompanha aqui através do canal do YouTube. Se você for assinante aqui do canal e para assinar o canal é só clicar no botão inscrever-se, não custa nada. E a vantagem de se inscrever é que você é avisado pelo próprio YouTube via e-mail sempre que um novo vídeo é publicado. Se você fizer a compra usando esse endereço aqui e no campo observações do pedido você colocar esse código aqui, YouTube 180, além dos 13 bônus, vai ter mais um bônus surpresa muito valioso, eu garanto para você. Tá bom? Então, me acompanhe nesta série de 180 videoaulas com exemplos práticos de Excel avançado. Vamos lá então. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma lição, mais um vídeo desse nosso curso de Excel avançado Macros e Introdução ao VBA. Nessa lição nós vamos continuar o assunto iniciado nas últimas duas lições, que é sobre o uso de filtro avançado com faixas de critério. Nessa lição nós vamos aprender a usar, ver um pouco mais sobre o uso de critérios de texto. Nessa lição nós veremos um exemplo prático do uso de critério de texto em faixas de critério, para filtrar os registros em uma lista. Tem algumas regras que nós temos que observar quando fizermos pesquisa com texto, que são importantes você ter em mente para que você obtenha os resultados corretos. Regra número 1. Se nós definirmos uma única letra, por exemplo, no campo país, serão selecionados todos os registros em que o país iniciar pela letra definida como filtro. Por exemplo, se definir como filtro A na coluna país, vai ser selecionada somente os registros para os países que iniciam com a letra A, Alemanha, Argentina e assim por diante. E aqui um detalhe importante, não serão selecionados os registros para a Áustria, pois o Excel diferencia com acento e sem acento. Então A com acento para o Excel é uma coisa e sem acento é outra coisa. Lembrando que o Excel não diferencia entre maiúsculas e minúsculas, mas diferencia com acento e sem acento, com C cedilha e sem C cedilha, com Tio e sem Tio. Regra número 2. Quando se trata de texto, nós podemos utilizar esses operadores de comparação. Maior, maior ou igual, menor, menor ou igual e diferente. Por exemplo, se no campo país definirmos o critério maior ou igual a L, serão filtradas todas as linhas onde o nome do país inicie com L ou com todas as demais letras após o L. L, M, N, O, P, R até o Z. Assim serão selecionadas as linhas para Índia, Peru, Moçambique, Venezuela, Zaire, etc. Se eu colocasse menor ou igual a L, seriam todos do L até o início do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Então, é possível usar esses operadores de comparação maior, maior ou igual, etc. Com critérios de texto. Regra número 3. Se você especificar uma palavra como critério, o Excel vai retornar todas as linhas onde o campo que está sendo filtrado contém a palavra digitada. Por exemplo, sem um campo nome do cliente você especificar Silva, serão retornados os seguintes registros. José da Silva, Silvânia da Costa. Observem que não tem a palavra Silva exata, mas Silvânia contém a palavra Silva. Então, ele ia retornar também. Mesma coisa com Silvano, Silvamar, Carlos Silva e assim por diante. Se você deseja uma ocorrência exata, você deve colocar o texto a ser pesquisado usando a seguinte forma. Igual e entre aspas o igual de novo e o texto a ser pesquisado. É assim que tem que ser colocado. Por exemplo, se um campo nome do cliente você quer especificar, retornar os clientes que tem a palavra Silva exata. Então, tem que colocar igual, abre aspas, igual Silva, fecha aspas. Vai ser retornado José da Silva, Carlos da Silva, etc. Mas não serão retornados Silvânia da Costa, porque Silvânia contém, mas não é exatamente Silva. Silvano também não vai ser retornado, Silva Mário e assim por diante. Então, para ver em prática, em ação, os filtros por texto, vamos a um exemplo prático. Onde vamos utilizar diferentes critérios de tipo texto para filtrar os registros de uma planilha. A planilha desse exemplo está disponível para download nesse endereço aqui. Baixe esse arquivo, descompactem ele e coloquem a planilha lá na pasta onde vocês estão colocando todos os exemplos desse curso. Então, vamos a um exemplo prático como é de praxe. Bom, vou encerrar aqui a apresentação, vou ir lá para o Excel fazer o exemplo prático com vocês. Vamos lá então. Então, mãos à obra. Muito bem, estamos aqui no Excel e vamos abrir a nossa planilha 12, exemplo 12, xlsx. E vamos trabalhar fazendo alguns critérios de texto. Vamos lá, arquivo, abrir. Vou lá para a pasta onde eu estou colocando os exemplos. Vocês vão aí para a pasta onde vocês estão colocando os exemplos. Vamos achar aqui. Achei. Exemplo 12.xlsx. Está aí. Vou dar um zoom um pouquinho aqui para facilitar a visualização. E já deixei umas linhas em branco. Que é onde nós vamos definir a nossa faixa de critérios. Então, eu quero filtrar por país. Lembrando que o nome aqui tem que ser exatamente como está o nome da coluna aqui. Como lá está com acento, aqui eu tenho que colocar com acento. Senão, ele não vai reconhecer. Ok? Primeiro critério, vamos colocar um critério simples, que é Brasil. Para ele filtrar todos os pedidos do Brasil. Como é que eu faço? Lembra do exercício anterior? Primeira coisa, coloca o cursor numa célula da faixa de dados. Vem aqui em dados. E tem essa opção aqui, ó. Avançado. Filtro. Avançado. Clico nela. Primeira coisa, ele já reconheceu o intervalo onde estão os dados. Que é de A7 a J837. Se ele não reconhecesse, você poderia digitar aqui. Ou clicar nesse botãozinho, ir lá e arrastar no intervalo e clicar de novo. Enfim, tem que informar primeiro de tudo o intervalo de dados. Intervalo de critérios está onde? Mesma coisa, eu poderia digitar o intervalo de critérios. Sempre usando endereços absolutos, né? Com o cifrão. Mas vou usar esse botãozinho aqui, ó. Clico aqui. Ele reduz a janelinha. Eu vou lá, seleciono com o mouse. Clico aqui de novo. E pronto. Já trouxe a faixa de critérios. Então, ele vai aplicar um filtro país igual a Brasil. Ok? Vamos ver se funciona. Olha que beleza. Já aplicou o nosso filtro. País igual a Brasil. Agora, vamos alterar o critério e vamos reaplicar o filtro. Então, vamos lá. Vou colocar como critério maior do que L. O que ele vai trazer? Todos os pedidos em que o país, a primeira letra do país, é depois do L. Maior. Se eu quisesse incluir o L, eu colocaria maior ou igual. Então, vai todos os pedidos para país em que a primeira letra começa com M, N, O, P, até o Z. Tem que reaplicar o filtro, né? Então, vamos lá. De novo em dados. Filtro avançado. Observa que ele já traz a faixa dos dados, que ele já tinha aplicado antes, a faixa de critério. É só dar um OK que ele reaplica o filtro. Viu que beleza? Ó. País só em que a primeira letra é maior do que L. Começa com M e vai até V, R, N, S. Viu? E agora, vamos alterar mais um pouquinho o filtro. Eu quero somente os países em que a primeira letra do país é A e a última letra é A. Aí entra aquele estudo dos caracteres coringa que nós já vimos em lições anteriores. Eu coloco assim. Deixa eu dar um zoom até um pouquinho maior aqui. Eu coloco assim no meu critério. A. Primeira letra tem que ser A. O que vem depois não interessa. Então, é o asterisco. A última tem que ser A. A asterisco A. E tem que reaplicar o filtro, né? Clica aqui na primeira faixa. Na guia dados. Filtro avançado. Depois, se aplicou a primeira vez, ele já vem com a faixa de dados e com a faixa de critérios. É só clicar em OK. Olha que beleza. Somente pedidos para países em que a primeira letra é A e a última letra é A. Olha só. Alemanha e Argentina. São os dois. Vamos fazer um último exemplo para encerrar essa lição. para mostrar o uso de um outro carácter Coringa, que nós já estudamos em lições anteriores, que é a interrogação. Vamos supor que eu quisesse uma listagem de todos os pedidos em que a segunda letra do nome do país é a letra E. Então, a segunda letra tem que ser o E. A primeira não interessa e o que vem depois da segunda não interessa. Então, quando eu quero fixar uma posição, eu digo, a primeira não me interessa. A segunda tem que ser o E. E a última, e o que vem depois da segunda, não interessa. O interrogação, como eu já descrevi antes, ela marca um carácter só. Então, o primeiro não interessa. Por que eu usei a interrogação? Porque se eu usasse o asterisco, poderia ser o E em qualquer lugar do nome. E eu quero que seja a segunda letra do nome. Então, a interrogação diz, ó, é a primeira qualquer coisa. A segunda é E e o que vem depois não interessa. E agora eu tenho que reaplicar o filtro, né? Dados, avançado, ele já atrasa as faixas, porque eu já apliquei um filtro antes, né? Ok, olha que beleza. Somente países em que a segunda letra é E, Venezuela, Reino Unido. Acho que são esses dois que nós temos na nossa base. Muito bem, pessoal. Acho que com isso foi possível ver como... Vou tirar os filtros aqui. Foi possível ver como funcionam esses critérios do tipo texto. E na próxima lição nós vamos continuar estudando os filtros avançados. Aí nós vamos estudar filtros com base em fórmulas calculadas. O Excel vai fornecer uma fórmula como critério, ele vai calcular ali o valor da fórmula. E com base no valor obtido, ele vai filtrar uma listagem, uma tabela de dados. Valeu? Por essa lição era isso. Obrigado por terem me acompanhado até aqui e um excelente estudo a todos. Valeu! Muito bem. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E aqui no final do vídeo eu trago para vocês a divulgação dos livros de Excel de minha autoria. Inicialmente tem um livro de Excel básico em 140 lições através de exemplos práticos. Este é um livro para quem não sabe nada de Excel. Para quem está precisando aprender Excel e é completamente iniciante. Desde como abrir o Excel, como inserir as primeiras informações. E aí eu vou avançando. Ele é um curso, embora o título diga básico, ele é básico, mas intermediário. Porque ele aborda muita coisa realmente. Então se você quiser saber todas as informações sobre o livro, índice completo, resumo dos capítulos, etc. Tem esse endereço aqui. E fazendo a compra do livro através desse endereço, tem essa promoção especial. Onde o livro está com 50% de desconto. E você ainda ganha todos esses bônus aqui. O livro é enviado normalmente pelos Correios. Nesse endereço você pode calcular o frete, fazer o pedido. É uma loja virtual normal. E todos esses bônus são liberados via download para você, para complementar os seus estudos. Então o livro, eu diria, perfeito para quem é iniciante no Excel. Já avançando um pouco, nós temos esse livro. No qual é baseado a série de 180 videoaulas de Excel avançado que eu estou publicando no YouTube. Os exemplos das videoaulas são baseados nos exemplos desse livro. Esse aqui é um livro para quem já domina o básico do Excel e quer avançar. Quer aprender a usar recursos mais avançados. Um livrão aí com 952 páginas. E também, para você que me acompanha aqui através do YouTube, eu criei uma promoção bem especial. Comprando o livro por esse endereço que está aqui, você além de ganhar 50% de desconto na compra do livro, recebe esses bônus aqui via download. Esse endereço tem a descrição completa do livro, índice completo e detalhado, como fazer o cálculo do frete, como comprar etc. Então é um livro, e hoje eu tenho a felicidade de dizer para vocês que esse é o livro de Excel avançado em português, mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum livro de Excel avançado que venda mais do que esse aqui no Brasil. Ok? E avançando ainda um pouco mais, já estudou o básico, já domina o básico, intermediário, avançado, e quer dominar a parte de macros e programação VBA. VBA é aquela parte que eu sempre digo, quem não domina, quem não usa o VBA, não usa nem 5% do que realmente o Excel oferece. Então às vezes você tranca lá por horas, dias, semanas, não consegue resolver um problema, e que se você dominasse programação VBA, resolveria muito rapidamente e muito facilmente. Demanda tempo de estudo, demanda da trabalho, mas abre um leque de opções absurdo a partir do momento que você domina VBA. Para VBA no Macros e VBA no Excel 2010, 2013 ou 2016, eu recomendo esse livro aqui, Prenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis, passo a passo. E também para você que me acompanha aqui através do YouTube, eu criei esse link exclusivo aqui. Nesse link tem a descrição completa, índice completo, e você consegue comprar o livro com 50% de desconto, e ainda recebe todos esses bônus aqui via download. Fez o pedido, confirmou o pagamento do pedido, eu já libero para você via download todos os bônus, e mando o livro através dos correios, na modalidade que você escolher ao fazer o pedido no site. Júlio, mas se eu quiser os três livros, tem algum desconto especial maior ainda? Desconto especial maior ainda não, mas tem esse livro aqui. Esse livro é exatamente os outros três, ele tem todo o conteúdo dos outros três, que é a Bíblia do Excel, que é o livro Excel completo. Ele é para o 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2013 e 2016. Alguém pode dizer, Júlio, mas a soma de páginas desse aqui não é a soma dos outros três. É porque a gente mexeu um pouco na diagramação, diminuiu um pouquinho o tamanho da letra, para não ficar um livro com muitas páginas ruins de manusear. Mesmo assim ficou com 1.338 páginas, e ele tem todo o conteúdo dos outros três livros. Ele vai do básico ao VBA. E preparei para vocês também que me acompanham, esse endereço aqui, especial para quem é do YouTube. Vocês podem comprar o livro com 50% de desconto, e ainda ganhar um pacote de bônus que eu descrevo aqui. É um livro que realmente é muito completo, muito, muito completo, e vale a pena. Aqui está errado, ao invés de 1.537, o correto é 1.338. Falhou na minha revisão aqui dos slides, tá? 1.338 páginas. Tem esse livro, bem completo, bem detalhado, e vem com 13 bônus bem valiosos. Se quiser saber mais, dê uma olhada aqui neste endereço, valeu? Então, divulgo aí para vocês meus livros de Excel. Quem tiver interesse, tem muito conteúdo, muita coisa boa nesses livros, valeu? Não esqueçam também de se inscreverem aqui no canal, tem o botãozinho inscrever-se aí abaixo do vídeo. Qual a vantagem de você se inscrever aqui no canal? Primeiro que é gratuito, não paga nada para isso, é só clicar no botão inscrever-se e confirmar a inscrição. E se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo, e quase que diariamente eu publico novos vídeos, você vai ser avisado pelo YouTube, via e-mail, tem um novo vídeo, o link do vídeo, o assunto do vídeo para você acessar. Tá bom? Então, conto com a inscrição de vocês. E não esqueça de me ajudar na divulgação desse conteúdo gratuito. Aqui abaixo do vídeo tem a descrição, tem o link de acesso direto. Você pode divulgar compartilhando essa descrição, esse link, através das redes sociais que vocês participam. Facebook, Twitter, Google Plus, ou podem mandar por e-mail para os amigos, colegas conhecidos, que vocês saibam que tem interesse nesse assunto aqui. Tá bom? E além disso, não esqueçam de usar o campo comentários, que está aqui abaixo do vídeo. O comentário funciona como um fórum de discussão, como um bate-papo. Você pode deixar... Ah, fiquei com uma dúvida no exemplo, etc. Pode deixar no campo comentários. Pode demorar um pouquinho, mas eu faço em todos os vídeos que eu publico, revisando os comentários e respondendo. E pode ser que outros usuários que estão assistindo o vídeo saibam a resposta e respondam para você. Então, você pode deixar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios e podem também responder a dúvidas deixadas por outros usuários. Com isso, utilizando os comentários, a gente cria uma comunidade de aprendizagem, vai interagindo e todos nós aprendemos juntos. Tá bom? Conto então com vocês. Se inscrever aqui no canal, ajudar na divulgação dessa série de vídeos e deixar seus comentários com dúvidas, sugestões, críticas, etc. Valeu? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui.